O que é o P-Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte? Guys, I'm training here with my client, Mr. Agostinho. Hello, my friends. Eu ia passar uma sacada aqui pro Agostinho e vou aproveitar pra assar pra vocês. Guys, essa sacada é muito importante porque até americano erra. Eu errava lá nos Estados Unidos quando eu era pequenininho. Vocês sabem a diferença do everyday separado e do everyday junto? Você sabe, Agostinho? Não, realmente não sei. Alright, let's go. Então, guys, a maioria das pessoas não sabiam. Não sabem que tem essa diferença do everyday separado e do everyday junto. Americanos erram o uso dessas duas palavras. O everyday separado é o mais comum. É o que a gente usa geralmente. É o que a gente tem que usar. Que representa a cada dia. Todo dia. Então, guys, é uma coisa que acontece todo dia. A cada dia. Agostinho, give me an example. I run everyday. Very good. Então, é o everyday separado, guys. Ok. E o everyday junto? Guys, o everyday junto, no português, a gente usa como se fosse do dia a dia. É um aditivo. Por exemplo. These are my everyday shoes. These are my everyday shoes. Entenderam? Entenderam, guys? Então, these, estes, são, are, my, meus, sapatos, shoes do dia a dia. Do everyday. Então, guys, esse everyday junto é uma qualidade. Então, não quer dizer que eu uso esse sapato todo dia. Mas é meu sapato do dia a dia. Não é meu sapato de ir na igreja. Entenderam, guys? Did you understand, Mr. Agostinho? Now, I understand the difference. Very good. Mas tem que tomar cuidado, bichinho. Guys, tem que tomar cuidado. Porque é um erro muito comum. Presta atenção nisso, guys. Porque é americano. Eu já errei quando era pequenininho lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas erram. A diferença do everyday separado e do everyday junto. Guys, não esquecem de ir lá, acessar a live no Face. A live do 6 Segredos para a Fluência. 6 Secrets to Fluency. E assistir até o final, sabe por quê? No final, eu faço um convite limitado. Vou apagar essa live até o final do ano. para vocês fazerem um curso for free with me, ok? Um curso para você desbloquear o seu inglês de uma vez por todas, ok? Então assiste a live e vê como que você faz para participar desse curso. Está lá no final, ok? Peace, guys!